Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje vamos fazer uma receita de pastel com dois ingredientes. E se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vamos lá fazer essa receita? Os ingredientes dessa receita são 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de sal, 1 caixinha de creme de leite E para rechear, nós vamos usar 2 colheres de sopa de orégano e 100 gramas de mussarela, 100 gramas de presunto e óleo para fritar Então pessoal, nós vamos agora na farinha acrescentar o sal e nós vamos acrescentar aos poucos o creme de leite e mexer Agora pessoal, é mão na massa Nós vamos misturando aqui até fazer uma massa coesa e despregar da mão Daqui a pouco eu mostro para vocês como vai ficar a massa Então eu já misturei aqui os ingredientes Agora nós vamos levar para a bancada para abrir com o rolo Aqui a nossa bancada Vou pegar aqui metade da massa Partir essa massa Nós vamos começar aí a abrir com o rolo Pessoal, então eu abri essa primeira parte da massa E agora com o copo Nós vamos cortar E aí eu venho mostrar para vocês Quantos renderam Então pessoal, renderam aí 40 disquinhos Então nós vamos partir para o recheio Então a gente vai colocar um quarto de presunto Um quarto de uma fatia de queijo Coloca aqui um pouquinho de orégano Molha o dedo na água para umedecer as bordas da massa Aí você fecha Dá uma apertadinha E depois é só vir com o garfo E fechando aqui A sua massa E ele vai ficar assim Eu vou terminar de fazer os pastéis E venho mostrar para vocês Como rendeu bastante a massa Rendeu 40 Eu vou mostrar para vocês Você pode congelar Então você vai abrir Um papel filme E aí você vai acondicionar Os pastéis Então você coloca E dobra Tá? Eles individuais Para eles não grudarem Quando você descongelar E eles duram aí na geladeira Por cerca de 30 dias Aí você fecha Coloca mais aqui Dobra Porque daí quando você for fritar Ele vai estar Fresquinho Pessoal Então eu já coloquei a gordura Para esquentar O óleo E agora eu vou fritar Os pastéis Então pessoal Ele dourou De um lado Você vira O outro E fecha ele sempre no fogo baixo Para ele não ter o risco de queimar Então agora eu vou retirar Os pastéis E colocar para escorrer Vou experimentar essa delícia E eu te encontro Numa próxima receita Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto